O futebol e a Copa do Mundo foram destaque na comemoração dos 173 anos de Saquarema. As escolas municipais traziam vestimentas representando as nacionalidades que estarão presentes no Mundial do Brasil. Também participaram do desfile as forças militares do município, as entidades filantrópicas, além dos universitários e o público que acompanhou o evento, que durou cerca de três horas. À noite, a Praça do Canhão foi animada com o cantor Elton, Sábio Pinho, bateria de escola de samba e mulatas, que embalaram o público no clima familiar. Durante a semana, a prefeita Franciane inaugurou o reforma das quadras poliesportivas dos colégios Edilson no Rio da Areia, Gustavo Campos, em Saquarema, e a construção da nova quadra no Colégio Elcira, no bairro Água Branca. Entregou também, totalmente reformado e ampliado, o posto de saúde de Sampaio Correia. Em Bacaxá, foi inaugurada a Academia ao Ar Livre, um projeto do governo do estado em parceria com a prefeitura, promovendo mobilidade física a todas as idades. O Canta Saquarema, evento gospel, foi inserido na comemoração do aniversário da cidade. O terminal rodoviário ficou lotado. O público louvou a Deus com cantores locais e com a atração principal, a banda trazendo a Arca, tornando uma noite agradável e de paz. A Canta Saquarema, América Latina, A Canta Saquarema, A Canta Saquarema, A Canta Saquarema, Obrigado.